Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Terminou há pouco no Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura de duas medidas provisórias que tratam de melhorias na gestão dos museus no Brasil. A repórter Daniele Popov acompanhou e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi Dani, boa noite para você. Oi Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, no final da tarde, agora início da noite, foi realizada essa cerimônia para assinatura das duas medidas provisórias. Uma que cria a Agência Brasileira de Museus, a Abram, e outra que permite o direcionamento de recursos privados a entidades de interesse público, os fundos patrimoniais, que são os fundos patrimoniais. Nessa cerimônia, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, afirmou que a MP, que trata especificamente dos fundos patrimoniais, ela não se dirige especificamente à cultura, ela se dirige também a áreas como saúde, educação e tecnologia. Esses fundos permitem a arrecadação, gestão e também a aplicação dos recursos de forma direta, sem intermediários nos museus. Bom, sobre a Agência Brasileira de Museus, a Abram, o ministro Sérgio Saleitão explicou que ela fará a gestão dos 27 museus federais que hoje estão sob administração, sob responsabilidade do Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus. Essa agência, a Abram, também vai promover ações de desenvolvimento do setor, do setor museal. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, falou ainda sobre o status da nova agência, né? Ela terá o status de serviço social autônomo, nos mesmos moldes de SESI, SENAI, SEBRAE, por exemplo, da PECS Brasil. E ele explicou, ressaltou, que ela terá uma fonte de recursos específica. Roberto, vamos ouvir então um trechinho do discurso do ministro da Cultura. A Abram, ela terá uma fonte específica de recursos, ela terá 6% da contribuição prevista no artigo 8º da Lei 8.029, de 1990. E isso representa, comparativamente ao que o Ibram tem hoje, mais do que o dobro dos recursos que vinham sendo disponibilizados no âmbito do orçamento da União para esses museus e essas ações de promoção do desenvolvimento do setor museal. Além disso, a Abram poderá ter receitas próprias. O resultado da venda de ingressos, do licenciamento e da comercialização de produtos, também de captação de recursos por meio de patrocínios, doações, também via leis de incentivo, enfim, tudo isso ficará nessas instituições, ficará no âmbito da Abram. Como vocês sabem, hoje as receitas que esses museus fazem acabam sendo destinadas ao Tesouro, para o Tesouro Nacional. É uma coisa irrelevante, mas para essas instituições é importante que elas possam ficar com essas receitas. Bom, o ministro da Cultura, Sérgio Sala, então, anunciou também a criação da Secretaria de Museus e Acervos Museológicos no âmbito do Ministério da Cultura. Outro ministro que participou aqui do evento foi o ministro do Desenvolvimento, Esteves Colnago. O ministro falou, lembrou que a medida provisória que trata dos fundos patrimoniais está em discussão desde 2012 no Congresso Nacional, fato que também foi ressaltado pelo presidente Michel Temer durante a cerimônia. O presidente disse que essas medidas adotadas não ficarão restritas ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, porque foi observado, o governo observou que vários outros museus estão passando por dificuldades em todo o país. Michel Temer disse que o objetivo é somar o poder público com a iniciativa privada. Vamos ouvi-lo. O Ibram, ao depois transformado em Abram, na verdade coordena 27 museus, mas o Sérgio me dizia que só na área federal tem cerca de 500 museus. E se nós pegarmos todos os estados brasileiros, imagina o número imenso. 3.700. 3.700 museus. Então, é preciso que nós tenhamos uma permanente participação da iniciativa privada, especialmente aqueles que, de alguma maneira, não só se interessaram, como querem dedicar-se a essa atividade. A tragédia de ontem vai se transformar em algo que não apenas se destinará à recuperação do Museu Nacional, mas à preservação de todo o patrimônio histórico, científico e cultural e dos museus no país. Bom, as medidas, elas têm força de lei, passam a valer de forma imediata, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Roberto, eu volto com você. Está ótimo. Obrigado, Dani, pelas informações. Boa noite para você. E está acabando o prazo para saque das cotas do PIS-PASEP. Até 28 de setembro, trabalhadores com menos de 60 anos e que tinham carteira assinada entre 1971 e 1988 podem retirar o benefício. Mais de 11 milhões de brasileiros ainda não sacaram o dinheiro do PIS-PASEP. E o prazo para retirada do benefício para aqueles com idade até 60 anos termina no dia 28 deste mês. São mais de 20 bilhões de reais disponíveis para saque. Tem direito ao benefício o trabalhador com carteira assinada entre 1971 e 1988 e que ainda não retiraram o saldo total de cotas. Pelo site da Caixa Econômica Federal, o trabalhador da iniciativa privada consegue consultar se tem direito ao benefício. Já o servidor público tem que entrar no site do Banco do Brasil. A liberação do recurso, que teve início no dia 13 de junho deste ano, vai beneficiar 25 milhões de pessoas e deve injetar cerca de 35 bilhões de reais na economia. Nós conseguimos chegar já a 52% dos cotistas do fundo que ainda não haviam sacado no ano passado, que foram beneficiados pela medida, esse grupo de pessoas já sacou. Então assim, a nossa meta já foi atingida até passando dos 50%. Os herdeiros também têm direito ao benefício, desde que munidos de documentos. Aquelas pessoas que tiveram um pai, uma mãe, um avô ou avó, que eram cotistas do fundo e vieram a falecer, elas podem procurar tanto a Caixa como o Banco do Brasil para solicitar o resgate. Ainda sobre os saques do PIS-PASEP, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil assinaram uma parceria com alguns bancos privados para que essas instituições façam o depósito automático nas contas dos trabalhadores. Esses pagamentos serão feitos a partir de amanhã, 11 de setembro. E vale destacar que depois do dia 28 de setembro, os saques do PIS-PASEP voltam a ser feitos apenas em condições previstas anteriormente, como ter 60 anos ou mais, estar aposentado ou ser portador de doença grave. O novo portal do PASSE LIVRE, reformulado para atender especialmente pessoas com deficiência, ganhou reconhecimento internacional. Recebeu a maior premiação de conteúdo digital do mundo na categoria Governo e Envolvimento do Cidadão. Na reportagem de Márcia Fernandes, saiba como o site facilita a vida de milhares de pessoas que utilizam o benefício. O site reúne informações sobre a lei do PASSE LIVRE interestadual. Ao acessar, é possível saber o que é o PASSE LIVRE, a história e as leis que explicam quem tem direito ao benefício. O portal mostra também como cadastrar um acompanhante que também tem direito à passagem gratuita. E para quem não sabe como pedir o PASSE LIVRE pela internet, o Fred pode ajudar. O personagem foi criado para tirar as principais dúvidas de quem usa o site. Você agora tem duas formas de pedir o seu PASSE LIVRE. Uma é manual, como você já conhece. E a outra é pela internet. O portal foi preparado especialmente para as pessoas com deficiência. Tem material em libras, a língua brasileira de sinais. E permite que os cegos possam ouvir o conteúdo. Nós, o serviço aqui, entendemos que nós temos que facilitar esse entendimento entre o benefício e a pessoa. Então, nós estamos cada dia mais trabalhando com a acessibilidade da pessoa com deficiência. Exatamente com a nossa castilha em braile, intérprete de libras aqui dentro da nossa sede do PASSE LIVRE. O programa PASSE LIVRE do governo federal garante que pessoas com deficiência física, mental, auditiva ou visual, ou com doença renal crônica, com renda familiar de até um salário mínimo, tenham direito a um assento nos ônibus, barcos ou trens ao viajar de um estado para o outro. Há seis anos, Célio foi diagnosticado com uma doença crônica nos rins. Para se tratar, ele faz hemodiálise três vezes por semana. O aposentado decidiu viajar de Brasília para Goiás para visitar a mãe. E chegou cedo para garantir a passagem de ônibus com PASSE LIVRE. Eu chego no guinche que eu quero, qual o estado que eu vou, aí eu peço a passagem. Eu dou o cartão do PASSE LIVRE com a identidade. Aí eles tiram a passagem para mim. É bom demais, esse passe é muito bom e muito importante para nós. Por lei, as empresas de ônibus, barco e trem devem reservar dois assentos por viagem, preferencialmente nos lugares da frente, para quem tem direito ao passe livre. Caso as passagens não sejam solicitadas até três horas antes da viagem, as duas vagas podem ser vendidas a outros passageiros. Só lembrando que o passe livre é concedido a pessoas com deficiência física, mental, auditiva ou visual que sejam comprovadamente carentes, ou seja, que tenham renda per capita de até um salário mínimo. Todo o controle do cadastramento é centralizado pelo programa PASSE LIVRE. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela. Hoje, 10 de setembro, é dia mundial de prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Falta de autoestima, comportamento depressivo, isolamento social, são alguns dos sinais que podem acender a luz amarela. Uma parceria do Ministério da Saúde com o CVV, Centro de Valorização da Vida, tenta evitar casos de suicídio, oferecendo apoio através de atendimento telefônico. Você pode ligar para o número 188 de qualquer cidade do país. O atendimento é de graça e funciona 24 horas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso canal no YouTube.